Olá, nós somos a Science Suite TI e o que nos propomos a fazer é ciência fora da caixa. Para isso, vamos recorrer à nossa calculadora gráfica TI Inspire, bem como a um conjunto de objetos que podemos encontrar no nosso dia-a-dia, como por exemplo, no interior da bolsa de uma senhora. Olá, gostaria de me ajudar a determinar a aceleração da gravidade? Claro, o que eu preciso fazer? Deixar-me de ver o que tem dentro da sua mala. Tenho um microfone, a lock cradle, uma bola de ping-pong e uma régua. Ótimo, parece suficiente. Então, vamos ao trabalho. Nosso procedimento consiste em deixar cair uma bola de ping-pong de determinada altura, e captar os momentos em que esta bate na mesa com o microfone ligado à calculadora, através do lado cradle, permitindo-nos calcular os intervalos de tempo que a bola permanece no ar, entre ressaltos sucessivos. Pela análise do vídeo, medimos a altura máxima atingida pela bola depois de cada ressalto, obtendo assim todos os dados necessários para calcular a aceleração gravítica. Equações Relativas a este movimento, podemos calcular o tempo de voo, isto é, o tempo em que compreendia entre o momento em que a bola bate na mesa e a sua altura máxima. Desde o tempo de voo, conseguimos obter uma expressão para a altura máxima. Como medimos os intervalos de tempo e as alturas máximas, a única icógnica na equação é a aceleração gravítica. Conseguimos obter o valor de guia através do desequilíbrio da rete e da altura máxima em função do jt ao quadrante. Concluímos que é possível fazer ciência de uma forma menos convencional, utilizando neste caso sensores com uma finalidade diferente e inovadora relativamente à sua função inicial. Assim, com o microfone e claro, com a ajuda da nossa calculadora TIN Spire CX, conseguimos terminar a aceleração da gravidade tendo chegado a um valor de 9,6 m por segundo ao quadrado que é muito próximo do valor exato. Legenda Adriana Zanotto